Olá, bom dia! 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Vai começando mais uma edição do nosso Morning Show. Muito bom ter você com a gente, te convido a passar a próxima hora e meia. Obrigado aqui na Jovem Pan. Informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso condensado da nossa conversa matinal. Pra você que vai indo pro trabalho, tá preso nos trânsitos das grandes cidades, começando seus afazeres em casa, tudo na nossa conversa que você é parte integrante e mais importante. Bom dia, Paulinha! Bom dia! Bom dia, Ellen Brown! Buenas! Tudo bem? Vamos em frente, hein, Torioli? É hoje? É hoje? De novo. Não teria sido ontem? Mas hoje vai ter ontem de novo. Não será amanhã? De novo também. Terça-feira, 6 de setembro de 2016. Muito bom tê-los conosco aqui no Morning Show, que vai só começando. Morning Show Fracasso emoldurado. Funcionários do Planalto recolhem as últimas imagens de Dilma Rousseff, penduradas na sede do Executivo. Nas fotos, a petista aparece sorrindo e com a faixa presidencial no peito. Ao longo dessa semana, as paredes palacianas começam a receber quadros com a foto oficial de Michel Temer. É um dos últimos atos do declínio do Império Petista. Para a Olimpíada, ativar. Saiba tudo sobre a cerimônia de abertura que será realizada amanhã na Meca do Futebol. O Maraca. Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo ou vergonha de perguntar. Na data em que comemoramos o Dia do Sexo, receberemos aqui no estúdio a terapeuta sexual Paula Napolitano e a coach de relacionamentos Margarete Signorelli. Elas vão tirar todas as suas dúvidas, falar dos tabus sexuais mais comuns no Brasil e ainda dar conselhos para você, querido ouvinte, a curtir esta terça-feira em alto estilo, se é que você me entende. Esses são alguns dos destaques do Morning Show, que está só começando, hein? E como a gente vai receber aqui as nossas sexperts, né? Eu sugiro que a nossa hashtag vá nesse, digamos, fluxo também, Paulinha. O que você acha? Tem que ser, Ned. Tá hot. O pessoal já ficou maluco no Twitter. Foi só eu postar a hashtag euquerosexo que o Twitter começou a bombar. Não sei. Hashtag? Hashtag euquerosexo. Você participa do programa. Tem gente dando arroba para o crush, sabe assim? Hashtag euquerosexo, arroba alguém. Ouve lá esse programa, né? Tá rolando, entendeu? E hoje é dia 6 do 9, né? Dia do sexo. Ah, 6 do 9. Também tem essa. A nossa ouvinte Angel Alcoba. Já lembrou. Sim, olha aí. Faz umas interjeições comigo. Uau. Uau. E a Tatiane Campos lembra, né? Vocês estão chamando a gente de bobo agora. Não estão, não. Tá todo mundo rindo. Imagina o pessoal do YouTube. Aqueles que não pegam ninguém. Deve estar desesperado com essa tag de hoje. Como é que é? Eu quero sexo. Hashtag euquerosexo. Eu quero sexo. Você pode brincar com a hash, dar o arroba no crush. Ou então participar, né? A Tatiane Campos lembra que sexo é coisa de adolescente. Que ela quer mesmo é a louça lavada. Você tá brincando, hein, meu? Puta, paga. Ai, ai, ai. Vai lá, então. Você pode interagir com a gente pela hashtag, eu quero sexo. E também pelo nosso WhatsApp, 9317009. Hoje, o quê? Lógico. Depois desse ensejo todo aqui, você pode fazer perguntas para a terapeuta Paula Napolitano, para a coach de relacionamentos, que vai estar presente aqui, a Margarete Signorelli. Pergunte o que você quiser, tá bom? Estamos em épocas de liberalismo sexual, não? Ou repressão? Não sei. Conta a tua experiência, manda para cá a tua pergunta que elas vão responder. E no final tem, ó, não esquece, o Kit Morning Show com a caneca e a camiseta, tá bom? 93117009. Pode mandar mensagens de vídeo ou então mensagens de áudio. Fique à vontade. Relaxa, 9317009. Pode curtir nossa página. O que tem lá, hein, Paulinha? O que não tem aqui? Tem muita coisa legal. Tem a nossa fabriquinha de memes. Você sabe que meme só é meme quando a galera compartilha, né, Edgar? Quando vira meme, né? Então a gente conta com vocês do Morning Squad para compartilhar. Hoje tem um meme, um GIF meme, para vocês compartilharem ali no nosso Facebook. E claro que também em vídeos. Depende se você quer compartilhar aquele momento legal do Tom Cavalcante, que aconteceu aqui no Morning Show. Cara, quantas imitações ele fez brilhantemente aqui, hein? Tá tudo lá no nosso Facebook, facebook.com.br. JP Morning Show. Vambora. Começar o Morning Show falando de política, como é usual por aqui, né? O pessoal do staff lá do Palácio do Planalto recolheu ontem as últimas fotografias, os quadros com a ex-presidente Dilma Rousseff. Quem nos acompanha pelo streaming tá vendo aqui. A gente tem algumas imagens para vocês lembrarem do quadro, né? Esse quadro famoso da Dilma como presidente ali, ó. Ali já sendo estocados, colocados no carrinho de transporte para ser... Para onde será que vai isso aí? Estou pensando, hein? Onde será que vai para um depósito? Vai para outros ex-presidentes? Porque deve ter alguma coisa que fica com o arquivo e o resto... Como arquivo, né? Arquivo? Não, deve ter. Não, porque abre. Por exemplo, todo aquele rolo dos presentes do Lula ocorreu com isso, né? Porque parte do que se recebe enquanto presidente tem que ficar lá no memorial. Então, algum deve ir para arquivo, mas o resto... Para clube de dardo. Olha, mas lá deve ter o do Collor, deve ter o do Sarney, né? De todos os ex-presidentes, né? E deve ir para um depósito. Olha, uma boa sugestão de onde gravar a próxima temporada de Stranger Things. Olha aqui, o fato é que a presidente está lá aparecendo nas imagens, sorrindo, né? Como é praxe, né? Nesse protocolo todo aí, ostentando a faixa presidencial. Ô, Tonho, ali. Vamos já começar nesse... Repercutindo essa história aí. Desde, digamos, da redemocratização, né? A gente teve quatro presidentes eleitos aí pelo voto direto. Vamos lá, teve o Collor, né? Teve depois o Fernando Henrique, o FHC, o Lula e agora, recentemente, a Dilma. Dos quatro, desses quatro presidentes, dois deles foram empichados, sofreram um impeachment, né? A Dilma e o Fernando Collor. Muita gente usa esse dado aí para criticar a nossa jovem democracia. O que você particularmente acha desse, digamos, aproveitamento de 50% dos nossos presidentes? Isso no futebol daria ali um meio de tabela que nem chove e não molha, né? A gente tem uma tradição no Brasil que vem muito antes do movimento de 64 e que acho que é expresso num paper que o general Golbery do Couto Silva escreveu, bem famoso, chamado Sístoles e Diástoles da Política Brasileira, em que ele compara a política brasileira como um coração que abre e se fecha, Sístole e Diástole, né? Se estende e se recolhe. E nessa visão do Golbery, a classe média sempre é o parceiro fantasma do fechamento ou da abertura do poder. Então, quando você tinha, por exemplo, a República do Café com Leite, a classe média se alia ao movimento talentista e bota o Getúlio Vargas no poder a partir de 29. Quando o Getúlio Vargas se encastela, ele é tirado. Quando o movimento vai um pouco à esquerda, eles pegam e apoiam o movimento de 64. Quando o movimento aperta, eles apoiam a abertura. Então, essa visão do Golbery de que a classe média é uma válvula reguladora da abertura do fechamento do poder é uma coisa típica da brasilidade. As pessoas se desagradam e se aproximam para fechar ou abrir, seja à direita ou seja para o progressismo. Se abriu e se fechou. A gente não foi só para a direita, nós somos também. O Lula e a Dilma são prova disso. Se estou ali, estou ali, abre e fecha. O problema é o seguinte. Aquela classe média que no primeiro governo Lula, em 2010, cresceu 7,5%. E se você falar, por exemplo, você pega a Universidade Americana, você tem curso de pós-graduação sobre classe média. Hoje, 90% da China é composta da nova classe média. Essa classe média, hoje, foi para esses 11 milhões de desempregados. É óbvio que ia ter um movimento expressivo para que o poder se trocasse, porque acharam que a Dilma mexeu no bolso. A classe média fecha o poder ou abre. Foi por isso que eles abriram quando os militares deixaram uma inflação impagável nos dois sentidos do termo. Nossa classe média é regulada pelo bolso. Foi isso que aconteceu. Agora, o subsequente também, eu acho muito interessante. O nosso Arcon tem um termo que ele gosta muito do Marx, que é a história ocorre como tragédia e se repete como farsa. Isso está num livro do Marx chamado 18 Brumar do Luiz Bonaparte, em que o Marx define uma coisa engraçada de golpe que serve para a gente entender o Brasil hoje. Ele fala que o golpe acontece quando algumas evoluções feitas pelo voto sofrem golpes por meio de articulações como, abre aspas, diz o Marx, associações de classe, associações trabalhistas, associações sindicais, patronais, grupos de mulheres, na época que não existia ONG. Isso o Marx chamou de bonapartismo civil. Então, o que a gente está vendo agora no Brasil, à luz do que o Marx escreveu, é o PT que saiu do poder se articulando num bonapartismo civil para alegar golpe. Mas tudo isso estava escrito onde? No Marx. Engraçado isso. E a gente sabe que se a Dilma foi no Senado discursar, como disse muito bem o Cristóvão Buarque, é porque ela reconheceu que aquela casa não é uma casa de golpe, afinal ela os reconheceu como interlocutores. Usando a metáfora do jogo de capoeira, quem é o capoeirista sabe que o golpe pode vir de tudo quanto é lado. É, o Corcunda sabe para onde, que lado dorme, né? Que lado dorme. Ah, bom, voltando à questão das imagens, né, presidente? A gente tem os quadros afastados, guardados, né, estocados, e o do Michel deve assumir o lugar, né, agora, né? Porque ele é o presidente definitivamente, né? Sim. E a gente tem que lembrar o seguinte. Há uma imagem bastante enigmática, mas real, que é a diplomação do Temer como vice-presidente, feita pelo ministro Dias Toffoli, que na época presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho interessante ver como é feita a diplomação, e o mais curioso de tudo é coisa que muita gente não sabe, né? O último nome do Michel Temer, que é muito bem proferido pelo Dias Toffoli. Foi surpreendente isso. Vamos dar uma escutada, olha lá. Michel Miguel Elias Temer Lulia, Lulia, né? Candidato pela coligação com a força do povo PT, PMDB, PRB, PP, PDT, PR, PSD, PCdoB, PROS, foi eleito vice-presidente da República pelo voto de 54 milhões, 501 mil, 100... Ô, Tonho, olha, muito se discutiu nisso, né? E ele falando, não, eu também fui eleito, também puxei voto desses 54 e tantos milhões aí, né? Eu puxei voto também pro PT. E a presidente falou, não, o voto foi meu, o voto foi no PT e tal, né? Tá aí um diploma maior do que cheque de loteria americana, pra testar que nós seguimos a risca às instituições. Vamos em frente, é o Morin Show seguindo aqui nesta terça-feira. Hoje, a senadora Vanessa Grajotin, do PCdoB, no seu artigo semanal, que ela faz na Folha de São Paulo, diz o seguinte, depois de falar do golpe, do ataque à democracia, etc, aspas aí, A tendência é que cresça ainda mais o movimento popular e se ampliem as aspirações democráticas em favor de uma velha barra nova bandeira. As diretas já, fecha aspas aí. Inclusive, esse texto foi fruto de comentário do professor Marco Antônio Vila, no Jornal da Manhã. Vamos dar uma escutada no comentário do Vila. Uma proposta simplesmente pra desgastar o governo atual, que é um governo constitucional, é absolutamente ilegal. Não se coloca direto a chapa. Pra ter direto, precisava ter o presidente renunciar, por exemplo. E os que estão na ordem de sessão, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente do STF, tal qual dispõe a Constituição. Ou se aprovada uma proposta de emenda constitucional, pela Câmara, duas votações no Senado, mais duas votações, pra ter uma convocação de uma eleição extraordinária. Isso é uma enorme bobagem. É mais um artifício pra enfraquecer o governo. Essa senhora defendeu o crime. Ela não tem autoridade moral pra nada. Ela defendeu o projeto criminoso de poder que destruiu o Brasil. O Brasil hoje tá falido. Tá falido por causa dessa senhora e dos criminosos que governaram o Brasil durante 305 meses. Essa proposta é ridícula. Eles odeiam o PCdoB. É um partido que defende a ditadura cubana. Então, por que eles não propõem Cuba direta já? Papo furado, conversa de gente sem vergonha, gente que não tem caráter. É o comentário do Vila, aqui pro Morning Show, sobre esse texto da senadora Vanessa Graziottin, pelo PCdoB do Amazonas. Bom, vamos lá. Trindade com a gente diretamente da Capital Federal. Bom dia, Trindade. Alô, Trindade? A gente tá tentando a conexão com o Zé Maria Trindade, que vai nos atualizar aí da situação em Brasília. Daqui a pouco a gente retoma esse contato, então, com o Zé Maria Trindade lá de Brasília. Ellen, vamos aqui, vai, pra finalizar aí, pra seguir nesse bloco aqui de política do Morning Show. Por que a Justiça do Rio de Janeiro tornou indisponíveis os bens do senador, cara pintada, o Lindbergh Farias, hein? É aquela história velha lá do lixo ainda? Tem lixo no meio, né? Tem lixo no meio. Gente, quem conhece prefeitura sabe que essa história de lixo realmente nunca cheira bem, né? Em todas as prefeituras, volta e meia, surge alguma suspeita de licitação que tenha sido feita de maneira irregular. E é o que acontece com o Lindbergh Farias. Ele era prefeito de Nova Iguaçu, isso em 2009. E aí dispensou uma licitação pra fazer contrato emergencial de coleta de lixo. Só que esse contrato emergencial custou, ao longo de um ano, 40 milhões de reais para os cofres públicos. O Ministério Público do Rio de Janeiro avaliou que não tinha necessidade de ele pedir esse contrato emergencial, já que ele havia assumido a prefeitura em 2005. Tinha tempo suficiente pra poder fazer uma licitação, concurso público, e não um contrato emergencial. Por isso, a Justiça pediu, o Ministério Público pediu, e o Tribunal de Justiça do Rio acolheu esse pedido de indisponibilizar, então, os bens dele como forma de medida cautelar. Entra ele, entram mais oito pessoas, entre elas, dois assessores diretos, de Lindenberg, nessa história, e entram ainda os bens de pelo menos duas empresas aí, que estavam, três empresas, perdão, que estavam beneficiadas nesse esquema que é lá de 2009. Então, na verdade, o que a gente está colocando aqui é que foi uma, por mês, por mês, com uma das empresas só, saiu uma média de dois milhões de reais para a coleta de lixo de Nova Iguaçu. E aí, ao longo de um ano, pelos cálculos do MP, foram o déficit ali para os cofres, então, chegou já a 40 milhões em três contratos, com três empresas diferentes, os três emergenciais dispensando licitações. Quando você falou, né, que onde tem o lixo envolvido, o cheiro não é bom, né? Não, não cai. Lembrando de outros casos envolvendo licitações e de empresas coletoras de lixo, né, que geraram já casos dentro da política até mais graves que esse do Lindenberg, né? É, aqui em São Paulo, nós temos vários exemplos desses, e em geral, prefeituras têm muito esse problema, né? Quando você vê uma licença sendo dispensada por contrato emergencial, já fica com o pulgo atrás da orelha. Agora, 10 horas, 20 minutos, horário de Brasília. Guriazinha da bancada Paulinha. Guriazinha, achei que ela é a menina, é. É, porque você pode... Posso ser guria, né? Guria, né? Guria, tá vendo? Mais uma prova do separatismo do sul do país, tá vendo? Nem guriazinha eu posso te chamar. Posso ser guriazinha, né? Porque a Ellen já fica brava, que não, isso é de lá, do sul, não pode. Vamos lá. Que bonitinho, ela já tá falando, gente. Ó, lista completa de filmes brasileiros inscritos aí pra tentar a vaga ao Oscar, né? Aquela listinha que sai, né? Pra ver quem é que vai concorrer e representar, né? Foi divulgada no começo dessa semana, mais precisamente na segunda-feira. Explica mais ou menos como é que se dá esse processo aí. Quais os filmes que estão nessa lista, Paulinha? A gente tem 16 filmes nessa lista. É, todos, claro, que vão concorrer aí. E só um vai pra tentar ali concorrer na categoria de melhor filme em língua estrangeira ao Oscar 2017. A gente vai saber qual vai ser o filme brasileiro só em 12 de setembro. Então, é... Eu vou dar um bate-pronto, assim, pra gente saber mais ou menos todos, tá, Ed? Mas eu vou falar bem rapidinho, então a gente não vai se aprofundar. A gente tem A Despedida, é um filme que traz a Juliana Paz e o Nelson Xavier, faz a história desse cara, que é um senhor de 92 anos, que tem o desejo de rever o amor da vida dele, que é a personagem da Juliana Paz, 55 anos mais nova. A gente tem Mais Forte Que O Mundo, do Alfonso Poiarte. Vocês sabem, já ouviram falar muito desse filme, que é a história do José Aldo, esse cara do MMA brasileiro. A gente tem um elenco global, digamos assim, né? José Loreto, Cléo Pires, Romulo Arantes Neto, todos jovens e lindos. Esse também tá no listão. O Outro Lado do Paraíso, do André Ristum, é um filme que tem o Eduardo Moscovis como protagonista. Ele é um pai de família que vai se mudar pra Brasília e, enfim, logo quando explode o golpe militar e ele é envolvido com sindicalismo, enfim, tem o sonho de se dar bem lá e não vai ser bem assim que vai acontecer a história. Tem Pequeno Segredo, do David Shurman, que é uma coprodução Brasil-Nova Zelândia. Esse filme, eu nunca tinha ouvido falar, Ed, foi uma curiosidade pra mim. Como sempre é, né? A gente acaba descobrindo coisas diferentes. É baseado num best-seller homônimo, que traz a história do casal Shurman, que adota a menina Cat e aí vai, enfim, se descobrir isso no meio do drama aqui desse filme. É um drama bem interessante. Chateau, o Rei do Brasil. Quem não ouviu falar desse filme, né, Edgar? Nossa! Boy rude do brasileiro. 100 anos pra se fazer. 100 anos, né? Quando a gente viu a Leandra Leal tinha 5 anos em Chateau. Mas, enfim, o filme do Guilherme Fontes também tá concorrendo. Tem Marco Rica, Leandra Leal, Letícia Sabatella, Andréa Beltrão, Paulo Bete e toda a mítica aí que envolve o lançamento de Chateau. Uma loucura de mulher e aí uma... A mítica e a crítica. Não é? Mítica e crítica envolvendo Chateau. Uma loucura de mulher, filme protagonizado pela Mariana Chimenez. Diferente de todos, é uma comédia, ela é vice, Medigar. Nossa, tem um montão de filme, achei que era o número menor. São 16, né? Miamelo, Sérgio Gisele. E os que estavam lá em Gramado? Você falou já... Aquários, que foi na abertura. O Roubo da Taça também tá. O Roubo da Taça está. O Elis não foi lançado dentro do tempo, né, Edgar? Inclusive, a gente teve um filme esse ano que acabou desqualificado. Se escreveu, mas não foi lançado. Acabou desqualificado que foi A Hora e a Vez do Augusto Matraga. Esse filme acabou inabilitado, né? Seria um 17, esse já não vai ser julgado. O Roubo da Taça é um dos favoritos, Edgar. Teve prêmio em Gramado pro ator, que é o Paulo Tfenher. Tem a Thaís Araújo, Danilo Guenar, Emílien Cortaz, Stephanie Cessian, Mr. Catra também no elenco, numa história de comédia. Seria diferente, né, o Brasil levar um filme de comédia pro Oscar. Já que a gente, ultimamente, quem é que ia como melhor atriz, né? Central do Brasil, Quatrilha, todas histórias super pesadas. O Roubo da Taça não tem nada de pesado. E quem assistiu acha o filme muito bom. Mas tem outros também, até que a Casa Caia. É um filme que também tem comédia, enfim, com drama que tem a Virginia Cavendish, tem Bruta Flor do Querer, tem Campo Grande, da Sandra Cogu. Tem um filme do Lázaro Ramos, que chama Tudo que Aprendemos Juntos, que ele faz o papel de um músico, o Laerte é uma história verdadeira, que traz a formação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Até no elenco, tem o Criolo, o Rapping Hood, ele faz um professor que vai dar aula ali e acaba descobrindo talentos na música clássica. Tem dois documentários, um que é do Belisario Franco, que é muito interessante, que é Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, que é a história de meninos que acabam adotados, mas não são adotados. Na verdade, eles vão para um campo de concentração, uma coisa bem pesada da história brasileira ali nos anos 30. E tem o outro, que é o Começo da Vida, a gente falou bastante por aqui, né? Esse documentário que tem até entrevista com a Gisele Bündchen, que fala sobre a importância da primeira infância. Esse também está ali, na Briga, um documentário. Então tem mais, olha, a Vidas Partidas do Marcos Chetman. Eu fiz um post gigante, o filme da Glória Pires, Nise também, O Coração da Loucura, que ela faz, a Nise da Silveira, que traz aquela arte-terapia para os manicômios brasileiros, também está lá. É uma lista gigante, 16 filmes. Pode fazer só aposta, né? E o Aquarius, né? Que ficou a dúvida, A minha opinião é que o Aquarius que vai. É, eu acho que fica entre Aquarius, o roubo da taça e correndo por fora, eu ainda acho que chatou, e esse até da Glória Pires possam, enfim, desequilibrar. Eu fiz um post gigante lá no site, no jp.com.br barra Paula Carvalho, tem todos os trailers, sinopses, para você que quer entender mais os filmes, como ele vai ser escolhido, quem são as pessoas que votam nisso, né? Tem uma comissão que é nomeada pelo MINK, então 12 de setembro sai o filme, o Escolhido, que ainda vai para um listão e que só depois a gente vai descobrir se estará entre os cinco para disputar. Ah, é, aguardemos. Longa jornada ainda, Ed. Pois, é isso aí. Vamos falar de Paralimpíada? É a quarta-feira, abertura oficial, mais conhecida como Amanhã. Um dos diretores criativos da cerimônia de abertura é o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva. Está na ponta da linha para conversar com a gente sobre esse evento. Tudo bem, Paiva? Tudo bem, e aí, Morning Show? Fala, Cláudio Júlio Tornioli, colega de faculdade. Pai Vichas, colega de faculdade, hein? É? E de antes também. Ô, Marcelo, vamos lá. Obrigado. Eu queria falar em relação a esses filmes aí, cara, só futebol, hein? É, você viu? Você faria alguma aposta aí? Eu acho que... Não posso fazer porque eu tenho um filme que eu sou roteirista, que é o mais forte do mundo lá do Afonso Pagliado lá sobre o Zé Aldo. É, hã. E... Eu acho que vai dar quadro, né? Mas, assim, tem cinco filmes muito bons. Eu gosto muito por Casa Grande, filme que está correndo por fora aqui. É... É uma história incrível sobre a relação de um garoto com a empregada. É... É... É difícil, é difícil. Muito filme bom, muito filme bom. Ô, Paiva, é... Vamos, vamos para a Paralimpíada. A abertura é amanhã. Vamos. A abertura da Olimpíada foi super elogiada, foi considerada aí, é... Digamos, é... Uma abertura criativa que representou é... A imagem, de fato, brasileira para o mundo todo. E foi um sucesso, resumindo a história. Você fica mais preocupado com isso? Isso aumenta a responsabilidade de quem está na criação para fazer a abertura da Paralimpíada também? Não, não, porque a nossa vai ser melhor. A gente não está nem preocupado nem preocupado. A nossa, a nossa, ela é mais introvertida, a gente não tem a obrigação de falar da história do Brasil como tem as cerimônias elíquicas. A gente tem que falar da chegada dos portugueses, dos índios, da industrialização, dos índios grandes. A gente tem que falar do ser humano, dos sentidos, né? Então, vamos fazer uma cerimônia, é realmente uma diferença entre um filme de ação e um filme de arte. A nossa cerimônia, ela é mais ligada na visão, no escutar, nas diferenças, na tolerância, nas dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam. e, claro que, abordando muito humor, muito mencinho, muita emoção, muito humor também. O Marcelo? A gente está preocupado porque a gente é a mesma equipe, é a Maracanã, é uma equipe que é a situação completamente diferente, a equipe de produção é a mesma, é o mesmo equipamento, equipamento de altíssima, altíssima língua, projetórios, luz, som, tudo vai ser grandioso, como foi a cerimônia única, mas vai ser um outro ponto. Marcelo, você tocou no ponto dos sentidos, vou aproveitar e seguir nessa linha. Bom, você conhece muito bem essas questões relacionadas à acessibilidade, da pessoa portadora de deficiência, como é que você enxerga esse ponto hoje no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é razoável, até de outras cidades do Brasil, até de outras cidades do mundo, é uma razão que tem o transporte do transporte de outras cidades, está legal, o tal legado ali funcionou mesmo, ficou aqui o BRT, ficou o VLT, tem um problema para comprar o VLT, que é aquele bondinho do Rio de Janeiro, ele, é complicadíssimo, entendeu? Aí o metrô ainda não está completamente entregue à população, mas ele é bacana, eu andei nesse metrô na abertura olímpica, quem tinha ingresso e caixar tinha acesso, como tudo do Brasil, ficou aqui em cima da hora, muita demora, algumas coisas, mas a cidade, a Barra está linda, eu fui lá na Barra, aquela vila dos Américos, que conhece o Rio, está linda, onde tem exatamente o B&T no meio, os aeroportos estão ok, a cidade está preparada, eu acho que o mercado ficou, entendeu? Exato, aquela maciada também da Olimpíada, que já deu uma maciada, já se testou as várias frentes aí da administração e da execução dos serviços, então eu imagino que isso já esteja aí meio caminho andado para a Olimpíada também, surfar nessa onda, digamos, fala, Tonho Alim. Mas essa maquiada, essa maquiada teve sócio, teve nome, teve nome, isso é normal, entendeu? Aí, você colocar tapum na frente da favela, na comunidade de Amarelo, também, todo mundo esperava por isso, infelizmente, você não pode, assim, o Olimpíada não cura todas as mazelas, uma cidade que tem problemas há mais de 100 anos, desde quando chegaram os portugueses aqui, depois chegou a família real, que é uma cidade que é uma massa, que é a primeira favela do Rio de Janeiro e começaram na época da Guerra do Palavar, na época, então, perdão, é canudo, a volta dos soldados de canudos, tanto que favela, tá lá, favela, daí, eu vim para mim para a sociedade de canudos, que se chamava favela. Olha, se pontos históricos da cultura brasileira não vão falar... A gente sabe de tudo isso aí, então, não vai falar de nada. Apesar de tomar ácido, segundo o meu amigo de Gabriel, se pelo menos na abertura não vai ter essa questão dos pontos e dados históricos da cultura brasileira, no discurso do Paiva está ali, você vê ele falando um monte agora. Fala, Tânio Ali. Paivinha, há pouco tempo teve aqui um outro corinthiano tão roxo quanto você, que é o Washington Liveto, e eu perguntei para ele que num contato que eu tive com alguns atletas paralímpicos, os caras ficam muito ofendidos quando você fala o vocábulo superação. Aí o Washington endossou isso, ele fala, eu não vejo superação, eu vejo superatletas de uma outra categoria. como é que se enxerga em Paralimpíada o termo superação? Eu odeio. Sabe que a gente está há três anos fazendo isso, fazendo esses encontros, o pessoal criativo, eu, o Vicky Muniz, o pessoal do Grupo Corpo, o Caça Brancos, o Fábio Jére, a gente, no primeiro encontro, eu não sugiro essa palavra, eu falei assim, eu não superei porra nenhuma, caramba, você acha que eu superei? Eu tenho problema pra caramba, a minha cadeia de rodas furoteneira, quebra o motor, eu adoraria jogar um futebolzinho comigo, eu não superei, eu me adaptei, entendeu? Eu quis ser que era normal, eu quis fazer faculdade, ter namorada, eu quis casar, ter filho, ter profissão, ser valorizado como profissional, eu quis viajar. É uma satiação, viajar é uma satiação, você chega no lugar que a cadeia de rodas está quebrada, você chega no lugar não adaptado, marco uma festinha, tudo esse caso. Então, eu não superei coisa nenhuma, vamos parar com o seu que é a superação, eu aprendi, duas palavras, duas expressões, você que é o cara que é um estudioso do clichê, do analítico, aprendi muito com você, duas palavras, duas expressões, superação e realização de um sonho. O que é isso, cara? O cara está há 16 anos batalhando, aquele cloroaldo lá, o que é o grande medalhista de plantação, ele pegava um busão, assim, Natal, que ele tem, pegava um busão comum, eu tinha que subir, eu ficava dentro do busão, ia para a casa do sapéu, entrava numa piscina, ao alívio, ficava me cuidando seis horas seguidas, só sozinho, voltava, e é o nosso Marco Scherber, é o cara que tem mais medalha, um dos caras que tem mais medalha da Olímpica, e a realização de um sonho, não, é trabalho, é dedicação, é seguir nos olhos, faca no beijo, então, essas expressões, são as primeiras coisas que a gente contou na primeira reunião. Certo. Ah, é legal. Marcelo, obrigado por nos atender, queria agradecer o seu papo. Obrigado nada, cara, deixa eu avisar, avisa, o que é? Qual é o aviso que a gente tem que saber? Vai passar amanhã, é mais cedo, começa às 18h15, às 18h15, às 18h15, é passar nos 4h30, TV Brasil, talvez a Globo Pass também, ainda não seguiram, o começo é sensacional, tem que começar desde 18h15, aí a gente vai antecipar, então, os atletas, porque os atletas queriam ver, isso foi uma reclamação dos próprios, as atletas falam muito, porque eles queriam ver a cerimônia, então, a gente vai dar uma antecipada diferente do Olimpí, porque falar para o final, e aí depois continua o show, não acaba o show, quando eles entraram, mas aí, o show, o gosto do show, não vem depois. 6h15, então, abertura. 6h15 é a abertura? 6h15, da tarde, abertura, amanhã, seriado, 5 de setembro. Boa, então, no Sport TV, no Canal Brasil, a abertura da Paralimpíada, da qual o Marcelo Rubens Pava, que fala com a gente aqui no Money Show, é um dos diretores criativos. Obrigado, Marcelo. É polêmico, que é o poder meu. Tonhão, né? Oi? Tonhão, né? Tonhão, meu? Falou, pai, um abraço. Um abraço, pai, um abraço. Valeu, amigo, um abraço a todo mundo, a gente vai dar um abraço, sabe, tá aí? Valeu, olha aí, o Marcelo Rubens Pava conversando com a gente aqui no Money Show, sobre a abertura dos Jogos Paralímpicos, então, retificando ali, é o melhor, endossando o que o Marcelo falou, às 6h15, no Sport TV e Canal Brasil. Canal Brasil e talvez na Globo, espero que a Globo decida. Talvez na Globo é bom, né? tipo, mas é isso, né? Enquanto eles não decidirem, a gente não vai saber. Hã? Hã? Ela tem os direitos, né? Ela tem que saber se vai... É só querer, não é? Eu acho que seria super legal se transmitir. Agora, 10h43, horário de Brasília. Tô na mão. Olha, se você ligou o rádio agora, não sabe, está desavisado, hoje, 6 de setembro. Memoramos o dia do sexo. O duro? É, Silvio? O duro? Você ainda pratica essas coisas? Às vezes. Eu tenho reclamação lá em casa. A pipa do vovô? A Silvia ultimamente não... Quem? Não, não, não. Quem? A Silvia. Silvia? É. A minha esposa. A Silvia é o Gavanel. Mas peraí, tá gaga mesmo, hein? É melhor deixar... Não é a Silvia? Sei lá. Fica pra você, Silvio. Olha aqui, nesse dia do sexo, a gente recebe aqui, no estúdio do Morning Show, nossa terapeuta sexual, colaboradora aqui do Morning, em Paula Napolitano. Bom dia, Paula. Muito bom dia. A nossa sexpert, aqui pra falar desse tema, né? Que tanto assunto dá, tanto pano pra manga, como dizia minha avó, o sexo dá, né? Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Você acha que esse comportamento aí, o sexo rodeado de tabus, cercado aí de questões, dúvidas, mitos, das mais variadas origens e tal, a gente pode começar falando de alguns deles. Primeiramente, dá pra gente saber de uma forma geral, se o brasileiro, frente a toda essa situação que vive o país e tal, se relaciona bem com esse assunto. O que a gente tá vendo é que tá meio complicado a área da sexualidade. A gente tá cada vez falando mais, podendo conversar e tudo mais, mas o sentimento, a ação e os pensamentos e a fala estão bem diferentes do que se diz, né? Então, fala-se muito de sexo, como se praticasse com muita frequência, mas a prática tá bem reduzida, na verdade. Isso é um dado que tem na confirmação em pesquisa e também imagina que você deva perceber isso no seu consultório. Com muita frequência no consultório, porque vários dos pacientes até que fazem terapia sexual, tanto homens quanto mulheres, eles nunca disseram pra ninguém que tem algum problema. Sim. Então, eles nunca comentaram que estão com problema de ereção ou que não tem desejo ou que não tem orgasmo. Então, as pessoas não sabem, passam a ver a vida e nas revistas a gente só vê múltiplos orgasmos, dê muito prazer e não sei o que. Super atletas do sexo. E é super irreal, né? E as pessoas se sentem cada vez mais frustradas, o que leva a um ciclo vicioso pra pessoa perder a ereção de novo, não ter desejo. Então, tá um pouco complicada a situação. Só aproveitar essa deixa que você deu, né? Porque os jovens, essa fase da vida na juventude e tal é uma fase, digamos, movimentada com relação ao sexo, né? A efervescência dos hormônios, a descoberta das relações, quer dizer, muito se fala do sexo e se faz o sexo, mas esse sexo necessariamente não vem acompanhado de prazer. Nem pra um, nem pra outro dos parceiros. Exatamente. Porque quantidade não é exatamente qualidade, né? Eu acho que tá ligado aí nas experiências também, a descoberta das coisas, esse processo de descobrir aonde que você sente prazer, aonde o teu parceiro sente prazer, mas também por questões que você colocou também nessa coisa do acesso muito banalizado ao sexo através de diversas coisas, né? O sexo tá em todos os lugares, né? Do filme pornô ao... à mídia, né? Exato, ao corpo explicitado cada vez mais. É, o quanto isso atrapalha o jovem na descoberta de um sexo prazeroso? Bastante, né? Porque, primeiro, que essa geração de adolescentes hoje é uma geração que assiste filme pornô desde muito cedo, o que acaba tornando uma expectativa meio irreal do sexo, acaba tendo um monte de mitos, tabus e uma expectativa irreal do sexo. Então, vai pra relação sexual esperando um filme pornô, aquela coisa enorme e intensa e quando chega lá se frustra, porque ele não é desse jeito, o parceiro ou a parceira não é desse jeito, acha que tem que funcionar o tempo todo. Aquela questão que a gente já descobriu faz tempo, que o corpo do homem, por exemplo, não é máquina, na vida real, na prática, eles continuam não acreditando nisso, né? Age como se fosse uma máquina, apesar de dizer não, eu sei que não é uma máquina, então a fala é uma, mas o comportamento é bem diferente da fala, né? Olha só, a gente já vai seguindo o papo com a Paula Napolitano falando de, obviamente, sexo, neste dia do sexo. Agora, pra finalizar esse bloco, eu tenho a boa notícia. A boa notícia, ela diz respeito a um projeto, né? Que foi desenvolvido por cientistas brasileiros no sentido de encontrar uma vacina, de descobrir uma vacina pra acabar com a dependência da cocaína. É um projeto, isso deu no site sua notícia boa e eu tô retirando pra passar pra vocês, porque realmente é um dado interessante. Tem uma vacina e um tratamento similar que já acontece nos Estados Unidos, mas esse se diferencia por uma questão ali de não usar as proteínas, as mesmas proteínas, enfim, é um projeto encabeçado pelo professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química Orgânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um dos responsáveis por essa pesquisa e estão desenvolvendo uma molécula que estimula a produção de anticorpos contra a cocaína no sistema imunológico. Na verdade, os testes estão sendo feitos primeiramente naquelas pessoas que, como em todo tratamento pra se livrar de um vício, a pessoa já tem a consciência e está determinada a deixar o vício, né? Mas é um avanço muito interessante e ficamos na torcida pra dar certo e que essa vacina realmente seja bem sucedida, né? A descoberta disso porque tantas pessoas são vítimas, né? Dos vícios, são dependentes químicas e querem sair de fato do vício e não sabem como. E essa vacina pode ser um alento mesmo pras famílias e pros viciados, pros dependentes químicos se livrarem das drogas. A princípio, a vacina só vai ser usada nesses pacientes que estão determinados a largar as drogas, né? E também como prevenção com relação ao abuso de cocaína por crianças e adolescentes e também quem luta contra a dependência do crack. Essa sim é uma boa notícia. Bom, nesse dia do sexo a gente volta aqui ao bate-papo com a terapeuta sexual colaboradora aqui do Morning Show Paula Napolitano agora participando também da nossa conversa a coach de relacionamento Margarete Signorelli pra quem eu dou as boas-vindas ao Morning Show. Seja bem-vinda, viu, Margarete? Muito obrigada. Muito bom estar aqui ao vivo e a cores com todo mundo. Eu quero retomar um pouco de um assunto que eu já estava falando com a Paula. A gente já colocou na roda aqui da conversa sobre esses... de que maneira, né, esses efeitos colaterais da correria nos grandes centros, nas grandes cidades têm afetado a vida sexual do brasileiro. Perguntei pra Paula como é que estava, né, se o brasileiro estava lidando bem, né, frente ao estresse causado pelos problemas que o Brasil tem, enfim, na economia, todo mundo com o vermelho no banco, o trânsito nas grandes cidades, esse estresse do dia a dia, né? Como é que a gente está lidando com isso? Isso está acabando com o nosso sexo, Margarete? Ah, eu acredito que existe o lado feminino, o lado masculino. A mulher também... O homem, ele transa realmente pra relaxar. A mulher tem que estar relaxada pra transar. Então, se ela está no trabalho, está muito ruim a coisa, ela precisa chegar em casa, receber uns beijinhos, distrair, aí realmente ela vai ficar com vontade de transar. O homem, ele vai falar eu preciso transar pra relaxar. E aí é um entendimento dos dois, né? E até a coisa da mulher de se seduzir o homem, isso também é relaxa. Então, eu acho que dá pra enfrentar a crise e enfrentar uma crise de uma melhor forma se você tiver uma vida sexual, saudável. Mas o cara e a mulher, enfim, ele vai pensar nisso frente a todos esses problemas? Ah, o homem vai. Porque o cara chega, ele chega em casa cansada, a mulher chega em casa cansada, tem essas pragas aqui, essa que está na minha mão, por exemplo, que em vez de... Já tem aquela famosa frase disso aqui, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? É verdade. Os dispositivos móveis, tal. Isso, a gente ouve muito no consultório reclamações. Ah, ele está sempre no celular, ela está sempre no celular, ele não olha pra mim, coisas do gênero. Mas é importante isso, né? Porque, na verdade, tudo influencia no sexo. A gente tem uma questão que, na verdade, a gente acha que o desejo surge do nada, que é uma coisa assim que nada influencia, quando, na verdade, tudo influencia. A ansiedade, o estresse, as contas vermelhas, a política pública, as brigas das pessoas no Face e qualquer outra mídia por conta da política e tantas outras coisas influenciam diretamente na sexualidade, né? A sexualidade também influencia em tantas outras coisas. Pergunto por quê? Tem aquela máxima que diz assim, ah, está de mau humor, não sei o quê, aí é porque não rolou. É falta de sexo. É fato. Existem vários fatores que a pessoa fica com mau humor, mas é fato, sim. Ah, você poderia responder pra gente, Hélia. Eu estou sempre de bom humor, né? E quando veio o bom humor, diz, ah, o passarinho vê, ele serviu, né? A gente já vai analisar aqui quem chegou de bom humor hoje no dia do sexo. Pele boa, né? Mas tem a ver, sim, vários pacientes que chegam no consultório com alguma disfunção sexual, o que eles dizem é isso, está acabando com a minha vida como um todo. Minha autoestima está no chão, eu não consigo mais me relacionar bem com o meu parceiro, o meu trabalho influencia porque eu não estou bem, eu não consigo me focar, eu não consigo me concentrar. Então, realmente, dificuldades na área da sexualidade podem afetar a vida como um todo mesmo. É uma coisa sobre tabu, uma vez me chamou a atenção, eu estava conversando com uma ginecologista e ela disse assim, sabe que a maior parte das mulheres chegam aqui e diz assim, eu pergunto, ah, como é que está a vida sexual? Ela disse, não, não, eu transei só com, além do meu namorado atual, mais um. Ainda existe isso? Quer dizer, ainda tem esse certo tabu de preservar a sua vida sexual, não se abrir, mesmo quando está em consultório, em terapia, ou tentando buscar uma melhora na vida sexual, gente? Bom, muita gente procura ter uma vida sexual mais saudável, mas porque não se conhece, não sabe o que quer, não sabe se colocar, teve muitas decepções, então isso acontece muito e aí você se distancia da vida sexual, você chega a conversar com pessoas que falam, olha, eu transei a última vez com meu marido que me separei há 15 anos e gostaria de ter uma relação com outras pessoas, mas não se conhece, não sabe explicar, não sabe se relacionar. Mas eu digo assim, mentir, na verdade, chegar para um terapeuta e na verdade teve outras relações, mas tem aquela preocupação de nossa, será que eu vou dizer para a terapeuta que realmente... Não, isso não acontece comigo. É, para a terapeuta normalmente não, mas para médico, para ginecologista, urologista, eles acabam falando. Muitos dos pacientes dizem para a gente, ah, eu nunca apontei para o meu ginecologista, para o meu urologista que eu tenha um problema sexual, eu não falo da minha vida sexual com eles, né? Então, infelizmente, ainda tem muito isso. Até porque a gente vê isso, né? A menina que fica com várias é julgada, é colocada como galinha, como tantas outras coisas. Então, a gente ainda tem essa cultura que, infelizmente, ainda reforça muito esse padrão de que a mulher não pode ter vários, porque se ela tiver, ela vai ser a mulher que não é considerada uma mulher para casar. Ainda tem, infelizmente. Olha, você pode mandar perguntas. 931... Não se encabole. Que isso? Fique à vontade. É o momento. Mande perguntas aqui, 931-17009 é o nosso WhatsApp. Você pode fazer a tua pergunta, tirar a sua dúvida aqui com a Margarete ou com a Paulinha Napolitano. Faz um vídeo com o Tocaninja, não quer se identificar, põe a Tocaninja no vídeo. Põe um saco de supermercado na cabeça, enfim. Fique à vontade. Não, mas mostra a cara, porque isso é normal, acontece com todo mundo, saiba disso, tá? Você não está sozinho. É 931-17009. As pessoas estão mandando aqui, vamos ouvir a primeira. Oi, bom dia, galera do Morning Show. Bom dia. Meu nome é Alessandra, eu moro em São Paulo. A minha pergunta para a Paulinha Napolitano é a seguinte, eu já estou um tempo sem transar e eu não sinto vontade de ficar com ninguém e de transar. Será que eu estou ficando assexuada? Um beijo, bom dia. Essa é a Alessandra. A pergunta estende para a Margarete também, para vocês responderem. Muito tempo sem transar. Isso é bem comum, né? A gente ouve muito isso no consultório. A primeira coisa que eu diria para ela é fazer um check-up para verificar se hormonalmente está tudo bem, se está tudo ok. A partir desse momento, a gente pode analisar outras questões que, de fato, a questão do relacionamento, se ela tem algum relacionamento, do autoconhecimento corporal, de que foco ela tem dado para a sexualidade dela, o quanto ela tem, de fato, estimulado o copo do desejo, porque o desejo não aparece espontaneamente. Então, a gente precisa ter alguma coisa no relacionamento, às vezes, leituras eróticas mesmo. Então, como que a sexualidade está no patamar de prioridades da vida dela, né? O Margarete, ela não fala se está numa relação ou não, né? Ela só diz que não faz o sexo. Ela provavelmente não deve estar. Mas digamos, digamos, vamos na situação hipotética, que ela tem uma relação e está sentindo isso que ela está. Qual seria a tua observação? Olha, normalmente, eu sempre começo pelo médico. Sempre começo, sempre, seja a idade que for, porque você pode ter vários motivos para não estar transando orgânicos. Depois disso, comece por você. Veja um filme, veja alguma coisa que te excita, leia alguma coisa e comece pelo seu corpo, porque daí você vai ativar todos os seus hormônios e aí você vai querer transar com alguém. E também tem o lado da mulher que não é transar o sexo só. Existe o beijo, existe a carícia, existe se relacionar com pessoas, que é muito mais importante no princípio do que você sair com o cara que se você sair e falar, eu vou transar, você vai transar. Mas você provavelmente vai voltar muito mais frustrada do que você estava antes. É, tem essas atitudes, né, românticas, que te despertam na cabeça do parceiro. Ah, mas tem gente que gosta de sair para transar. Um bilhetinho romântico rende dez vezes sexo maravilhoso. Não posso fazer um adendo aqui ao que ela falou? O homem quando sai, ele fala assim, hoje eu vou conversar com os amigos. Ele sai e conversa com os amigos. A não ser que apareça uma gostosa, ele olha e fala, não, gente, mudei de ideia ali, ele muda de ideia. A mulher sai de casa muitas vezes e fala, eu vou encontrar o amor da minha vida. E aí transa com o primeiro cara que aparece. Então, ela precisa sair e falar, hoje eu vou beijar na boca ou hoje eu vou transar e fazer aquilo que ela... Então, ela não vai voltar para casa deprimir e chorar. Ela vai voltar e falar, eu saí para transar, transei, o que é muito legal. Desculpa, Margarete, só assim, mas existe também mulher que sai e diz, hoje eu vou sair para transar. Exato, mas quando você sai e diz, eu vou sair para transar, você volta para casa feliz porque você saiu e transou. Agora, quando você sai, fala assim, eu vou arranjar o amor da minha vida, não vou beijar ninguém, mas ele vai se apaixonar por mim. E aí você transa com o primeiro que aparece por carente. A expectativa é o primeiro passo da frustração. Catapumba, vai para a cama, chora e me liga e fala, eu vou morrer, não quero mais transar com ninguém. Vamos ouvir mais aqui, mais uma indagação da audiência do Morning. E a galerinha do Morning Show, aqui é o Rodrigo de Maringá no Paraná. Primeiramente, quero parabenizar vocês aí, que curto sempre vocês aí, gosto demais de todos aí da bancada aí. E minha pergunta é o seguinte, é uma pessoa normal, que tem uma vida sexual ativa sempre, entre a faixa dos seus 25, 30 anos. E chegar a usar o azulzinho, é perigoso romper alguma coisa, quebrar, algum nervo estourar, como foi o fato que aconteceu aquela vez com o cantor o sertanejo famoso. Obrigado, abraço. Quebrar o quê, gente? O pênis, é isso? É. Quebra o pênis? Ah, gente, não, o Giba falou pra gente aqui no Morning Show. O Giba teve quebrou. Quebrou também o pênis. É. Mas não por isso. É, vamos lá. É isso que foi. A questão tá aí da idade, talvez, né? 30 anos, imagina-se que... Tem muita gente usando, né? Está no auge da sua potência sexual e tá usando... Até antes. O comprimido. Então tem muita gente que tá usando, infelizmente, sem necessitar, ou seja, não tem uma disfunção sexual propriamente dito, né? Então tá usando desde cedo, às vezes eu tenho já pacientes no consultório com 30 anos, que começaram a usar desde a primeira relação sexual e usam até hoje por insegurança. Não por indicação médica. Não, por insegurança, por medo de desempenho, medo de falhar, e aí cria um vício psicológico, né? Então a pessoa não consegue mais ter relação sexual com outra pessoa sem perder ereção, porque ela já vai com a cabeça eu vou perder, eu não tomei o remédio, o que vai acontecer e tal. Então assim, a questão principal é uma questão do vício psicológico. É muito comum isso acontecer, até porque se ele tá querendo tomar nessa idade, muito provavelmente é por uma questão mais de insegurança ou de alguma disfunção sexual vinda disso, ou de um macho desejo que levou à disfunção sexual, então o maior risco de todos é o risco do vício psicológico mesmo, né? Eu até conversando com o urologista, ele me falou, não existe um efeito colateral, mas às vezes se tá numa festinha maior, quer fazer um, né, quer aparecer um pouquinho mais e tomar, tudo bem, mas o problema é achar que toda vez tem que tomar, porque viu que funcionou melhor e que demorou mais pra ter um orgasmo, então vamos fazer sempre. Aí é o problema que ela citou aqui. Mas aí esquece, né, porque se o cara ele viu que é melhor, que ele consegue sem ter um esforço, sem precisar ter um tempo, porque sexo, tudo bem, vamos concordar aqui que sexo é uma questão de tempo, tudo bem que uma rapidinha pode ser maravilhosa, mas o tempo ali, aproveitar, degustar aquele momento de excitação, trocar carícias, é o melhor. Anáguas em chama. Nessa hora, o Edgar virou pra mim, eu não entendi nada. Eu tô participando a vocês da minha argumentação. Eu acho que o outro risco também é a questão que muitas vezes se mistura muito com várias outras drogas. Sim, sim. Então com álcool e outras tantas, e aí... E aquelas questões relacionadas a ataques cardíacos em pessoas que tomaram a droga, tem algum dado de pesquisa que aponte isso? Ou o sujeito já tava numa idade avançada mesmo que queria usar um ataque cardíaco sem a pílula mesmo? Normalmente, ele já tinha uma tendência a ter alguma coisa. É claro que é um vasodilatador que vai vasodilatar todas as veias do corpo, mas quem tem problema, então acaba tendo infarto, acaba tendo derrame, é porque já tinha alguma coisa pré-existente ou já toma algum remédio que acaba interferindo, né? E ele não é muito seletivo nos vasos que ele dilata. O corpo cavernoso tem mais sangue, né? É o que a gente precisa. Falando de tabus aqui, né? Porque todo mundo fica meio sem jeito, então vamos lá, vamos falar de tabus. Quando a Mara Moura... Peraí, nossos ouvintes estão falando aqui, pô. Daqui a pouco tem mais, viu? Fala, Ellen. Quando a... Desculpa se eu errar o nome dela, a Mara Moura, né? Porque ela tem isso, teve aqui... A Mara Moura. Não, a Mara Moura. Para, não me confunde. Ela teve aqui e ela tá lançando um livro super legal contando a vida dela enquanto atuando como travesti nas ruas e tal e dizer que muitos homens procuravam travestis para serem penetrados e que eles não tinham coragem de pedir isso para as suas mulheres que não necessariamente se sentiam homossexuais ou bissexuais, se sentiam hétero, mas queriam a penetração anal. Homem que tem prazer com estímulo anal é gay? Quer dizer, esse tabu... Tem tendência a... É, tem tendência a... Como é que fica essa história? Quanto isso é mais comum do que se imagina? Olha, o que eu tenho percebido... Logicamente, você deve ter mais dados para isso... É que os homens mais velhos, eles estão entendendo que eles não são gays e eles não têm o problema de... De falar, olha, eu até gostaria, né? Numa intimidade maior e quando o casal tá um certo tempo juntos, que você me penetrasse não sei como, tá? Cada um do seu modo. Como já? Mas com menos medo de que ele seja julgado como gay. Quando é mais velho. Quando é mais velho. Os mais jovens já ficam raciosos. Na experiência que eu tenho tido e conversado com as pessoas. É, primeiro que a gente não tem isso, né? É um mito mesmo, né? Porque o ânus é uma área de prazer tanto pra homem quanto pra mulher. Então, o homem que gosta de ser penetrado ou fio terra ou qualquer coisa que seja não tem absolutamente nada a ver com a homossexualidade, né? Então, a primeira coisa que a gente sabe já muito claramente. Eu tenho visto também bastante com jovens, né? Eles estão cada vez mais libertos em muitas coisas. Uma sexualidade cada vez mais fluida. Tanto que a gente vê muito, né? Então, se beijam, homem, mulher, tem a coisa do gênero neutro que tá cada vez mais se falando. Então, eu tenho percebido também, além da experiência da Margarete dos mais velhos, de jovens que estão nessa liberdade maior. Estudam mais, pesquisam mais, lêem mais sobre sexo, conversam mais e que estão numa liberdade maior também. Bom, eu queria sair um pouco do tema aí da inclusão digital e voltar pra uma outra questão que eu queria perguntar a vocês uma coisa que eu talvez chame de metonímia sexual, ou seja, a parte pelo todo. Toda vez que começa a chegar a primavera e venham as promessas de verão... O desabrochar. É, spring, as coisas começam a se abrir. E aí, o que acontece? A gente começa a ter aqueles apelos da parte pelo todo. Então, vem os apelos veranis, que é, nesse verão, a gostosona tem que ter uma bunda desse jeito, neste verão, o gostosão tem que ter um tríceps desse jeito, você troca a parte pelo todo. Então, a sexualidade que é uma coisa tão complexa, vasta, cheia de subtons e memes, é reduzida a partes do corpo, sempre que o verão se aproxima. Vocês encontram muita gente que fica ao desabrochar da primavera, frustrada porque não está se encaixando no modelo a ser vendido no novo verão? Tipo, não vou ter a bunda desejada pelo biquíni Asa Delta do verão 2017, qualquer coisa assim. Muito, muito. Você está falando é muito frequente mesmo, chega a época de inverno, todo mundo começa a fazer tratamento estético e tal, não de academia porque está muito frio, acaba deixando para o lado e quer em um mês ter o corpo maravilhoso, o corpo que se traz nas mídias e que muitas vezes inclusive é irreal, é um corpo de Photoshop, nem é o corpo que existe ou é um corpo de alguém que às vezes trabalha com o corpo, fica um dia inteiro na academia, então isso traz muita frustração, muita baixa autoestima, é bem complicado mesmo. Olha, no meu caso, o que eu prego muito para as mulheres e que realmente se elas começam a praticar isso, elas começam a ver de uma forma diferente, é você olhar para o homem não pelo que ele vai olhar do seu corpo, mas como ele faz você se sentir. Então sempre eu vou pelo como ele te valoriza, como ele te olha, mas não o corpo. e eu prego muito e falo muito isso, homem não liga para ser lulite, a não ser que fala a prova do coco, vai buscar um coco para mim, mas na hora da transa ele não liga e comprovado, porque eu converso com muitos homens, faço muitas pesquisas em relação a isso, pelas demandas que as mulheres me trazem, pelas inseguranças, e olha, homem não liga para ser lulite. Vamos ouvir mais um ouvinte aqui. Doutora Paula, bom dia, Marcelo. Eu queria saber, eu fui casado 20 anos, eu tinha muito prazer com a minha esposa e agora eu estou separado, só que com a minha esposa o negócio era meio rápido, acabava rapidinho e com a minha atual companheira agora, eu consigo ficar, eu e ela, uma hora. Ô louco! Olha! Eu queria saber o que que acontece? Brincadeira! Que bom, hein, Marcelo? Olha, como o sexo também inclui o exibicionismo, né? Tivemos aqui um caso do Marcelo se exibindo. Eu tenho um, Marcelo! O seu desempenho. Tá rolando pra ele. O sexo, ele é sempre feito a dois, né? Às vezes a gente faz, tem um egoísmo ali como se você fosse sozinho, mas não é. Então a relação a dois, ela muda muito. Então o que você era, às vezes, numa relação, você se modifica muito na relação, nessa troca um com o outro, dessa coisa. Então a relação com a sua nova companheira deve estar te trazendo isso. Às vezes ela gosta mais de preliminar, gosta de ter todo um preparo, gosta de te explorar mais. Então a relação pode mudar muito a sua vida inteira. Se a gente for parar pra pensar nas nossas relações, ela pode ter mudado absolutamente com cada parceiro que você tem e assim por diante, né? Então é normal, sim, Marcelo. Mas o caso dele é aquele caso clássico do gigante adormecido, não é? Que viveu, né? Meu Deus, ele não tem essa. O que eu acho que é legal. Aí o cara se descobre do gigante adormecido. É que provavelmente eles estão explorando todos os sentidos, né? Cheiro, ouvido. Eles estão explorando muito mais o sexo de uma forma que acaba se tornando mais prazeroso, mais duradouro também, né? Sim, tem mais um aqui. Vamos ouvir. Bom dia, galera do Morning Show. O Lucas de Brasília. Eu queria saber o seguinte. Quando eu namorava com a minha atual esposa, a gente tinha o desejo maior de transar. Depois que nós casamos, tivemos um filho, o nosso desejo deu uma diminuída. É normal isso ou é só um cansaço de ter um bebê, de ter um filho, o estresse do dia a dia? Edgar vai responder essa. Não, por favor, as meninas. O Lucas, totalmente normal, pode ficar tranquilo. Porque primeiro que a gente já vai tendo a rotina, já vai passando o tempo, já não fica mais aquela novidade que era. E de fato, ter um filho muda muita coisa na vida, né? Então, é o cansaço, é o estresse, é a preocupação, é não ter tempo muitas vezes só os dois. Então, é normal, mas não significa que a gente tem que deixar de lado. Então, realmente, vale aí parar pra pensar o quanto a sexualidade tá tendo espaço e não só a sexualidade, mas a vida afetiva de vocês. Quanto tempo vocês têm pra vocês dois, quando vocês namoram, se vocês conseguem ter tempo só os dois sem o filho. Então, lembrando que a sexualidade e o desejo é o copo do desejo. Se você não colocar a gotinha ali uma por uma, ela não vai surgir do nada no meio desse estresse, no meio da correria. Então, a gente tem que abrir espaço pra sexualidade, né? Bom, eu vou responder porque a Paula me provocou. Responde. Eu vou dar uma resposta, mas você também vai dar uma resposta. Eu vou. Eu posso responder também. Eu não tenho problema com respostas. Pro nosso ouvinte Luca de Brasília. Luca, uma coisa, ó, um poeminha, um bilhetinho amoroso na cabeceira da cama vale cinco transas maravilhosas. Um beijinho inesperado na nuca. Maior mentira ele tá dizendo é sim, depois do filho realmente diminui a vida sexual. Essa é a resposta do Ed. Um beijinho inesperado na nuca tá garantida transa maravilhosa à noite. Olha, eu vou falar pela mulher dele, tá? Não, eu vou falar, é sério. Gente, ter um filho é muito treta, tá? Todo o processo de gravidez, o pós, os hormônios, dá de mamar, baixa pra caramba a libido. Eu tive minha libido baixíssima quando eu tive meu primeiro filho. Até fui na médica e falei, querida, me ajuda, que eu não quero ser freira. Se o Brad Pitt vier, eu passo e isso tá muito estranho na minha vida porque você acaba não se reconhecendo. Né, Brad? É isso. Posso fazer uma perguntinha? O Vini? Mas isso passa, tá, gente? Mas é verdade, tem que ir atrás e tem que ver. Não se luda, não comece toda a vacuna a barribena. Pode desandar. Ah, meu Deus, Sonho, olha que horror. Bom, agora vai falar o Vini, o garanhão da... Que é isso? Eu queria perguntar para as doutoras, se assistir muito filme pornô e hoje também com o WhatsApp você tem muito acesso fácil, isso pode acabar prejudicando ou até melhora o relacionamento do casal? Olha, normalmente, até falei sobre isso com vocês, uma resposta que eu dei essa semana, tudo depende do quanto. Se se torna realmente um vício em que você... Existem muitos casos, eu não sei, no seu consultório deve ter existido, de pessoas que fazem tanto e que quando chegam para ter uma relação sexual mesmo ao vivo e a cores, não conseguem, porque é a mesma coisa assim, transar com a esposa não dá, mas transar com a prostituta é muito legal e ele tem uma ereção super boa. Então, é uma questão do tanto, tá? E também da época de vida, né? Você está falando de um adolescente ou você está falando de um cara de 50 anos que só fica na internet e é hora de transar com a esposa e ele não quer mais. Então, é a quantidade mesmo. Você vê como... Desculpa, Paula. Não, e que tenha um cuidado também que os vídeos pornôs, esses principalmente que são mandados em WhatsApp, são aqueles de um, dois minutinhos, uma coisa bem curta e que aí você já entra no outro e entra no outro. Então, essa coisa de você não segurar um estímulo, de você não criar ou aumentar dessa excitação e você mudar em múltiplos estímulos o tempo todo, isso pode ser um pouco prejudicial porque na vida real você não tem esses múltiplos estímulos o tempo inteiro, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Vocês percebem o interesse que esse assunto gera, né? São várias as dúvidas na cabeça das pessoas, as pessoas são cometidas pelos diferentes tipos de dúvidas sobre a questão sexual, até o nosso diretor Ricardo Arcon aqui está desesperado querendo fazer uma colocação aqui. Por favor, Arcon, manda a bala. Oi, Edgar, eu não gosto muito de falar aqui, mas é que na verdade um primo meu está perguntando. Sim. É quantas vezes por dia o homem pode se masturbar sem comprometer o priapo e o pulso? O pria, peraí, o que é priapo? O que é priapo? Eu estou naquele momento do programa falo que eu te escuto. Ah, falo. O priapo, o pênis, o falo, né? Ah, o priapo, o falo. É uma pergunta aqui do meu primo, desculpa. O que é um comprometimento para não ralar ou para quê? É, acho que seria um comprometimento, ferir, né? Eu só repassei a pergunta, podem interpretar como quiserem. É, eu acho que talvez seja isso, né? Para não machucar e eu não sei até que ponto talvez para não virar um vício, talvez seja a pergunta, né? Não tem um ler na mão, né? Eu também. Ah, e posso falar uma coisa em relação aos pornôs? Dois meninos conversando, isso é um primo meu, né? Então, um estava demorando para começar a transar, né? Realmente, nunca tinha tido a sua primeira relação. E aí, o mais velho... O Magalhães está com cara de piada, hein? Não, eu não. São os meus dois filhos, tá? O mais novo não tinha transado ainda. Aí, o mais velho chegou para mim e falou, mãe, por que é que ele vai transar se ele tem filme pornô 3D? Eu falei, como é que é? Isso existe? E até... Bom, hoje já passaram muitos anos, mas a verdade era isso. Até isso tem que... Até hoje eu nunca vi nenhum. Você já viu? Um love não era um pornô, mas era um erótico e 3D. Mas você tinha que botar o óculos. E aí, ele tinha que botar o óculos. Sim, sim, sim. Tinha que botar o óculos. Ó, tem mais um... Gente, mas não se enganem, tá? Nem se o sexo for 200D, acho que vai chegar próximo do que você pode sentir transando na real, tá? Dele nessa situação, quantas vezes por dia, o que a gente diz basicamente para, por exemplo, não virar um vício é quando não te atrapalha. Quando você não deixa de fazer coisas, você não deixa de substituir outras coisas, você tem que fazer para ficar só se masturbando. Então, se não está atrapalhando a vida dele em nada, nem a relação com outra pessoa, se ele tiver, ok. Tem mais uma aqui do Mourinho do Mourinho. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal do Mourinho, que é Salvo de Brasília. Eu gostaria de fazer uma pergunta à terapeuta sexual, de que, assim, eu tenho 30 anos e o meu marido tem 57. E ele, em uns dias, para cá, ele começou a falar que eu estou viciada em sexo. Tá, ele não tem problemas quanto a isso. Mas isso é normal ou não? Olha, acho que a questão principal é o que que... Vamos deixar claro... O que que é gostar muito? Qual é o limiar entre um e outro? Vício a partir do momento que começa a atrapalhar a vida de vocês. Então, começa a atrapalhar porque vocês deixam de fazer outras coisas ou porque ele não consegue acompanhar ou porque começa a dar um problema na vida de vocês. Agora, se você está querendo bastante e ele está adorando isso, a gente não pode dizer que é um problema, né? Então, e tem que verificar na medida do possível se para ele isso está legal também. Se para ele está legal, ótimo, né? Eu também acho. Agora, se para ele não está legal, aí você pode ter sexo com você mesma e depois ter com ele. O que seria uma... Ia ficar mais equilibrado se ele não estiver conseguindo alcançar o seu limite, estiver acima do limite dele. E às vezes, o que a gente também encontra é que quando a gente está com muita ansiedade, tem gente que acaba descontando mais no sexo. Então, às vezes, começa a querer mais sexo numa época em que está muito ansiosa com uma alívia de ansiedade. Então, a gente pode parar para pensar de que outras formas eu também posso aliviar a minha ansiedade, né? Olha aqui, eu queria agradecer a nossa consultora, a terapeuta sexual Paula Napolitano e a coach de relacionamentos aqui, a Margarete Signorelli, conversando nesse dia do sexo sobre... Sexo. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Ótimo. Como é que vai ser hoje à noite? Olha, hoje eu comemoro dois anos de casada no dia do sexo. sexólico é típico. Olha, na véspera de feriado. Amor, Gil, é hoje. Amor. Amor, te amo. Ah, que fofa. Obrigado, Paula. Obrigado, Margarete. Obrigada. Vamos seguir com o Morning Show. Vamos falar de televisão? Chega mais aí Vinícius. Vamos lá. O que que tem na... O que que tem na... Olha, a onda não para. Olha, já está combinando ali. Viu, Vini? Vamos falar de TV? Vamos. O que que tem de novidade aí? Tem uma... A programação da TV Globo que a gente deva saber. Tem uns projetos interessantes da Globo, principalmente por horário das 11 horas, que é um horário que está sendo visto com muito carinho agora pela emissora, principalmente pelo diretor de dramaturgia da Globo, que é o Silvio de Abreu, que está postando nesse horário. Agora, depois de Verdades Secretas, né? Rebu, Liberdade, Liberdade e agora com Justiça, né, Paula? Que está fazendo um sucesso incrível, né? E agora já saiu o título provisório da próxima novela das 11 em 2017, que vai ser escrita aí pela Lísia Manso, que é o Jogo da Memória. Jogo da Memória, a Lísia que já escreveu A Vida da Gente em 2011 e Sete Vidas em 2015, que foi uma novela das 7 com uma história bem interessante, né? Do Domingos Montanheiro, que era pai ali de Sete Filhos, que não se conheciam e depois acabavam... Ele deu esperma, né? Era uma história louca. E aí essa história também vai ser interessante, Paula. Vai ser contada em três tempos, né? Nos anos 40 e 60 e depois na década de 2000, mas não nos tempos atuais. E aí os personagens, eles vão tendo situações e histórias que um vai interferindo na vida do outro. E tudo que se foi feito no passado também vai ter uma consequência nesse tempo atual. Já está confirmado, por exemplo, neste elenco, a Sophie Charlotte. Tem também o Gabriel Leone, que está agora em Velho Chico e estava em Verdades Secretas. Tem o Irandir Santos, também está em Velho Chico. O Jesuíta Barbosa. Maravilhoso! Que é muito bom, está agora em Justiça. Aliás, o Jesuíta... O nome dele tem essa vinheta agora. Maravilhoso! E o Jesuíta, ele só faz novela das 11 na Globo, né? Impressionante. Toda novela das 11 ele está. Nem pode mais ser considerado iniciante. Outro dia o Ed falou, né? Que ele é um rostinho novo, mas está parecendo tanto. Mas está parecendo muito. Não, mas é que o Jesuíta está fazendo tanto trabalho, mas tanto, que agora já está quase veterano. durante muito tempo para o grande público. Tem a Andréa Beltrão, que não faz uma novela desde 2001, quando ela atuou em As Filhas da Mãe. Então, um elenco bem interessante. E a protagonista vai ser Adriana Esteves. Nossa! Que está agora em Justiça, também. E ela já trabalhou também com o José Luiz Vilhamarim em Avenida Brasil. Ele vai ser o diretor dessa série Jogo da Memória estreia em 2017. Outra que está confirmada também com direção do José Luiz Vilhamarim é a série Nada Será Como Antes do Guelha Raiz, Jorge Furtado e João Falcão. Essa estreia esse ano, dia 27 de setembro. E a grande atração é o casal protagonista, que é o Murilo Benício e a Débora Falabella, que são o casal... O casal na vida real. A vida real se conheceram em Avenida Brasil. Desde lá, eles mantêm esse romance e eles vão... Ainda bem que eles vão fazer juntos esse papel, porque o Murilo sempre troca conforme ele faz uma novela. Ele vai trocando de esposa com a novela, é isso? É divino. A gente está... Estamos acabando já, Vini. O que vou te fazer, vou te lançar três... Falta uma? Só uma que o Miguel Falabella também já começou a nova série dele, que vai chamar Brasil a Bordo. Já algumas gravações, aí você vê algumas fotos aí já com a Arlete Salles, ali com o Leila Torraca e ele renovou o contrato dele com a Globo por mais cinco anos. Legal. Eu quero fazer... Vou dar três nomes para você de produtos da televisão e você... Uma frase cada um, tá? Para definir como é que está. Teve toda a euforia em cima do talk show do Porchat, o programa do Porchat. Como é que está indo? Será o novo Jimmy Fallon brasileiro. Como é que está o Ed Knight? Acaba na primeira temporada. Não vai em frente? Não renova. E o X Factor? Uma tragédia. Uma tragédia. Fala, porra, meu. Brincadeira, hein? Ó, vou terminar o programa aqui passando o resultado... Estagiário, meu ex! Pera! Ó, o resultado do Pinapã. A gente fez a pergunta em função da canonização da Madre Teresa no começo da semana. lançamos essa enquete no Pinapã. Se você acredita em milagre, né? Que o ser humano possa curar aí o outro de maneira surpreendente, sem comprovação científica, tal, né? Fora das leis naturais. Enfim, a nossa enquete foi colocada e 70% dos participantes disseram que... Que? Devem acreditar, né, gente? O que vocês acham? Devem acreditar, né, gente? Acreditam. Que sim, 70% dos participantes aqui da nossa enquete acreditam em milagres, tá? E o resultado de mais... Nossa, isso é um milagre, meu. De mais uma enquete aqui pelo Opinapã. E assim a gente fecha o programa desta terça-feira, dia de jogo do Brasil, hein? Amanhã a gente traz algum comentarista aqui pra falar... Ô, Titi, tá otimista? Agora eu tô concentrado. Deixa pra lá, né? Não vai dar entrevista, né? Brasil e Colômbia, né? Pelas eliminatórias da Copa. Vamos lá, a ganhadora do Kit Morning Show, Alessandra, obrigado pela tua participação. A Alessandra de São Paulo leva o kit com a nossa caneca e a camiseta. Devo agradecer também aos ouvintes que participaram, são muitas as sonoras que chegam, a gente consegue ouvir apenas algumas. Obrigado a todo mundo que faz deste programa uma alegria. É isso, Alessandra, parabéns. E amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Tchau, Ellen. Beijo. Tchau. Falou, Paulinha, beijinho, hein? Falou, Vini. Falou. Otonioli. É hoje, hein? É hoje? Achei que ia ser amanhã, pô. Mas hoje não é o dia, né? Ah, é? Tá bom. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Olha aí, você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Tchau.